No primeiro vídeo sobre evolução, eu desenhei algo a que apelidei de macaco e depois desenhei-lhe uma cauda. Neste vídeo pretendo clarificar que isso foi absolutamente errado. Os símios antropomórfos e os hominídeos não têm cauda. Esta é uma das suas principais características distintivas. Obviamente há outros primatas que também não têm cauda, mas os símios antropomórfos e os hominídeos definitivamente não têm cauda. Convém clarificar que existem duas famílias entre os primatas. Os pequenos primatas e os grandes primatas. Os pequenos primatas são os gibões. E os grandes primatas são, por exemplo, os chimpanzés e os gorilas e os seres humanos, como eu. Então, estes aqui, estes são os grandes primatas. Estes são os grandes primatas. E claramente este grande primata não tinha grande sentido estético em 1994, daí não ter sentido a necessidade de cortar o cabelo. observação. O que você disse bem? A campada é, emmor sie. Não ter sentido estético. E não ter sentido a nossa damage.